Música Quantas vezes tens chorado aos pés do Senhor E agora totalmente Deus Atende o Teu clamor Vereis que agora o anjo traz a bênção pra você A vitória você vai receber E do sangue de Jesus Tu vai ser o sangue de Jesus Você sabe Vereis que agora o anjo traz a bênção pra você E do sangue de Jesus Começa a cantar Vereis que agora o anjo traz a bênção pra você Deus conhece o Teu ser Já te esqueceu Lembra assim o conflito Estavas a igreja Te sobrou meu Agora uma vez mais Tu sentirás O Seu poder Por estar no céu sobre ti Ele vai descer E do sangue de Jesus Não vai descer Não vai descer O sangue de Jesus Nem poder Quem é o sangue de Jesus Não vai descer O sangue de Jesus Quem é o sangue de Jesus Quem é o sangue de Jesus Não vai descer Tu vai descer O sangue de Jesus Tem que amar o Senhor Pelo sangue de Jesus No arreito de Jesus Oh, você vai descer Você vai descer Pelo sangue de Jesus Ridounece o Teu ser Eu odeio Quero encher a tua vida do teu ser de plena função Agora todo mal que te aflige vai sair Pois o poder de Deus está sobre ti 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 Obrigado.